Olá, sejam bem-vindos ao canal Mozefu, seu portal de notícias reais da internet. Se você gosta de notícias reais, deixe o seu like e inscreva-se. Infelizmente, muitas pessoas se escondem atrás de uma máscara e enganam as outras. Mas como dizem, não há nada em oculto que não venha a ser revelado. E não há nenhum crime perfeito. Esta mulher deixou rastros das coisas erradas que ela vinha fazendo. Ao achar que seu esposo era muito bobo, mas ela caiu do cavalo. Ele desconfiou do que estava acontecendo e foi atrás dela após segui-la. E acabou dando um flagrante. E ainda ela se faz de vídeo. Onde está? Usted é seu celo. Ux, que mereça. Onde está? Onde está? Os vecinos me disseram que você havia metido um tipo aqui na casa. Mas que viciinhos, não? Qual tipo? Eu não tinha nenhum tipo aqui. A mim me disseram que você metiu um tipo aqui esta noite, às 10h da manhã. Eu não tinha nenhum tipo aqui. Será que o paquete que me chegou? Paquete? Sim, um paquete. Qual paquete? Qual paquete? Paquete, está no baño. Está no baño? Você o que acha desta situação? Deixe nos comentários a sua opinião, o vídeo de hoje foi esse, se você gostou, deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho de notificação.